A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou mais 26 casos de sarampo no estado. Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Ponta Grossa, Maringá, Rolândia e Jacarezinho registraram casos da doença. Em Humuarama, até agora, nenhum caso foi confirmado. Mesmo assim, a vacinação é essencial. O Brasil registrou 4.507 casos confirmados de sarampo em 19 estados. Nestes casos, 97% estão concentrados em 168 municípios de São Paulo. Em segundo lugar, aparece o Paraná, com 10 cidades com registro de sarampo. O sarampo é uma doença infecciosa, transmitida por vírus e que pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. As complicações decorrentes do sarampo são mais graves em crianças menores de 5 anos e podem causar meningite, encefalite e pneumonia. O vírus é transmitido pela respiração, fala, tosse e espirro. Os sintomas mais comuns são febre, tosse, coriza e conjuntivite. Como não existe tratamento específico para o sarampo, é importante que a população fique atenta aos sintomas. A vacinação é ainda a melhor forma de prevenção. A secretaria orienta para que a população fique atenta às datas da carteira de vacinação e aos registros das doses. A dose 0 deve ser aplicada em crianças entre 6 a 11 meses. A dose 1 aos 12 meses de vida com a vacina da tripse viral. A dose 2 aos 15 meses com a vacina tetraviral. A população com até 29 anos deve receber duas doses da vacina. E para as pessoas que estão no grupo com idade entre 30 a 49 anos, basta ter o registro de uma dose. Acima de 50 anos, a vacina é indicada apenas nos casos de bloqueio vacinal após a exposição, com casos de suspeita da doença ou confirmados.